Fala embolados, tudo tranquilo? Antes de começar o vídeo deixa o like para ativar seus trabalhos, se inscreve no canal, assim se confere os destaques dos principais jogos brasileirão, e comenta embaixo também o que achou do vídeo, assim a gente continua evoluindo a qualidade do nosso canal, então fiquem com o vídeo. Se retrai, o Flamengo toca, 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 bola de graça para o Cano puxar o contra-golpe, Bruno Henrique, bola de medida forte com o Cano, sem falta, vamos pro jogo, Rogério ordena para o time subir a marcação e atrapalhar a saída do Vasco, deu certo, Bruno Henrique para o Gabriel, Fernando Miguel ficou, o Gabriel bateu, na hora de construir não vai ter perna, Bruno Henrique domina, se fecha o Vasco, Léo Matos, marcado, vem Gabriel, bate para a bola, olhará dentro para o goleiro, bateu, gol! O Vasco tem a rédea no comecinho do segundo tempo, tentando empatar o jogo, Flamengo contra-ataca, na velocidade...